Fala gurizada, fala gurizada, vambora, vamos tratar das coisas do Internacional, já na estrada aqui, nós vamos tratar sobre as coisas do Inter, que ontem conseguiu um resultado ruim, perdeu dois pontos e tem muitas fichas que caíram ontem. E nós vamos falar sobre todas elas agora, Daniel, titular, Moisés, melhor que o René, abertura do meio campo dourado e depena, o depena é insubstituível e centroavante. Calma que nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Presta atenção no baldacinho antes no seguinte, está atrasada a prestação do teu carro? Uma, duas, três prestações atrasadas? Já estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro, tu não precisa passar por isso não. Olha só, entende uma coisa, tu vai somar todas as folhinhas que tem, todos os boletinhos que tem que faltam do teu carro para pagar e tu vai descobrir que tu comprou um carro e está pagando dois ou três carros, tu não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. Sabe o que tu vai fazer? Para não pagar juros abusivos, tu vai falar com a ARS Assessoria. Está aqui na tela o número, tu vai mandar o WhatsApp para eles, eles vão rever para ti. Eu conheço gente que passou pela ARS Assessoria, que tinha um débito de 50 mil reais e quitou por 10 mil. Faz duas semanas, um cidadão tinha um débito de 36 mil reais, quitou toda a dívida por 4 mil. Vem agora, manda o WhatsApp para eles, tá bom? Vamos lá, gurizada. Eu quero falar sobre fichas, sobre fichas que caíram. Uma delas, sobre o René ser melhor que o Moisés. Sim, havia dúvida, não para mim, mas havia dúvida. O René é melhor que o Moisés. O Moisés eu não acho um desgraçado, mas ontem foi o comprometedor e o René tem que ser o titular. Outra coisa, a dúvida Dourado e Gabriel. Acabou, né gente? Acabou, né gente? Gente, o Gabriel é um volante ágil até, mas tem as suas limitações. Ele é um volante burocrático, que até ocupa espaço, cumpridor de função. Mas o Dourado dá muito, mas muito mais qualidade na abertura do meio campo. Não tem nem comparação, tá? Outra coisa, o Depena é insubstituível no grupo do Inter, o que é bom e ruim, né? É bom por tu ter o Depena, mas é ruim saber que, porra, não deu para preservar o cara meio tempo de um jogo que já deu merda. Ele teve que entrar para fazer o Inter melhorar de novo. É um grande jogador, mas nós vamos ter que encontrar soluções no grupo, que definitivamente não é o Lisiero. Aliás, o Lisiero nem deveria estar no Internacional, né? Então essa é outra ficha que caiu. Mais uma ficha que caiu. Mano, mano, não encontramos, mano. Não encontramos centroavante. O David nem centroavante é. Wesley Moraes e o Alemão batem cabeça. Aliás, ontem quase que literalmente bateram cabeça no jogo. E o Cadorini teve sua chance, nem constando tá. É hora de testar algo diferente. E o algo diferente, seu Mano Menezes, está caindo de maduro. Que é Wanderson e Tyson. Wanderson e Tyson. Vai dar certo? Não sei. Pode dar certo? Pode. Tem que ser testado? Deve. Deve. Tu vai ter o Tyson disponível. Já dá para testar terça-feira, mano. Terça-feira já dá para testar. Sabe o que tu faz terça-feira, seu Mano Menezes? O Alan Patrick não pode jogar, né? Não tá inscrito. Bota o Maurício no meio campo de novo. E põe o Tyson que tá voltando lá na frente com o Wanderson. De falso nove. Eu duvido que a gente não vai ter uma resposta melhor do que vem tendo com quem tem atuado por ali. E outra. Quando abrir a janela no dia 18 de julho, o Inter tem que sair. Sabe aquelas promoções de loja que os caras abrem a porta e entra todo mundo correndo? Tem que ser o Inter. Quando abrir a janela, o Inter tem que entrar correndo, buscando centroavante no mercado. Porque nós estamos com um problema sério. Outra coisa importante de ontem. O Wanderson vai ser melhor marcado. O Wanderson não é mais uma novidade. Não é mais uma novidade. Né? Mas mesmo assim, ontem, mesmo marcado, enquanto ele esteve em campo, ele foi a melhor coisa. E dos pés dele saíram as melhores coisas do Internacional. Foi ruim o resultado de ontem. O Cuiabá é um time que vai brigar na ponta de baixo da tabela. Muitos times vão ganhar do Cuiabá lá e o Inter não ganhou. Teve os seus problemas. Né? Calma que eu já vou falar do goleiro. Que eu vou deixar para o final que o goleiro é a ficha mais importante que a gente tem para falar aqui. Então assim, nós só estamos empatando no Campeonato Brasileiro. Nós estamos mais perto da ponta de baixo do que da ponta de cima da tabela. E nós precisamos urgentemente estabelecer uma recuperação nessa competição. E que comece a partir da próxima segunda-feira, quando nós pegamos o Atlético Goianiense no estádio Beira Rio. Sobre goleiro. Sobre o Daniel. Gente, o Daniel é um bom goleiro. O Daniel é um bom goleiro. Mas goleiro é assim. O grande goleiro, o que marca a história no clube, ele em primeiro lugar não pode falhar em momentos decisivos. Em segundo lugar, quando ele toma um frango, a gente tem que lembrar da vida inteira do frango dele. O Tafaré, o frango contra o Jorge Veras do Grenal, a gente lembra a vida inteira. Porque é raro. Porque é raro. E os frangos do Daniel não são raros. O Daniel está falhando grave uma vez por mês. O Daniel foi um dos principais responsáveis por nós termos caído para o Globo, com um frangaço na Copa do Brasil. O Daniel falhou em Grenal esse ano, no chute do Bitello, no 3x0. E ontem tomou um frango constrangedor também, de uma bola que foi nas mãos dele. Então é muita coisa. É muita coisa que faz com que o goleiro seja inconfiável. E se o goleiro é inconfiável, tu tem que olhar para o banco. E tu olha para o banco, tu tem o Kehler, que é um bom goleiro e que merece ser testado. O Daniel, neste momento, faz grandes defesas e tudo, mas se tornou um goleiro inconfiável. Então nós temos que testar o Kehler. Tá bom? Beijo para vocês. Até mais.